ai meu deus, pera peguei bastante coisa parece que aqui embaixo do macete tem essas coisas né, ainda bem que meu irmão ta deixando eu explorar sozinho maravilhoso fazer isso oi, luca, alberto, cheguei oi joelho, botou cheguei, então irmão eu consegui isso consegui isso também eu consegui esse negócio aqui também onde você conseguiu isso olha isso também aqui, isso aqui é o escudo ei 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 me dá pega isso dele, pega isso dele, luca eu também peguei isso aqui, o que que é isso? uma cabeça? onde você achou essas coisas? onde você achou? eu achei eles no fundo do mar ai eu também achei isso aqui a gente já não te falou pra não ir lá no fundo do mar? lá no fundo criatura muito muito perigoso esses negócios aqui pode te matar eu nem sei o que que é isso e se eu subir aqui pra cima? gente, tem alguém ali? eu posso ir ali? não volta aqui volta e aquilo dali é um pescador se ele te encontrar entendeu? e descobrir que a gente mora aqui estamos ferrados por quê? porque ele vai trazer todos os amiguinhos dele e vai caçar a gente tá mas eu posso comer isso aqui que eu achei? não me dá não não é veneno deixa eu comer só um pouquinho só um pouquinho não só um pouquinho não eu vou jogar tudo isso fora fica de olho nele aí, Alberto volta aqui volta aqui irmão luca eu quero isso aí pra comer irmão luca volta aqui você não vai comer isso aqui ó come alga aqui ó novo padrão aqui ó ó luca vem cá volta pra cá volta pra cá olha que humilhante volta pra cá gente vem aqui comigo me segue me segue não, não, não volta não vai só me segue ai meu deus pra onde que ele tá indo? eu tô com perna eu tô com perna é você tá com perna isso é normal mas vem cá vem aqui vem aqui Johnny Johnny se eles descobrirem que a gente que nós três somos criaturas do oceano isso não vai dar muito bom não então então vocês podem ficar lá vocês tem cara de peixe mesmo eu não não, 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 não toma isso aqui ó isso aqui é uma roupa isso aqui já que agora você é um humano aqui né você pode usar isso pra disfarçar ai gente entrando no mar entrando no mar entrando no mar e ai, e ai, e ai tudo bem, tudo bem oi, tudo bom é então eu não sou peixe hoje tá fraco pra peixe né é, hoje tá fraco pra peixe eu quero falar com você então ô ô ô ô ô oi meu barco tá aqui e ai, tudo bem não, não você é novo por aqui eu nunca te vi por aqui não é eu sou novo eu gosto de pescar ah tá Agora minha mãe tá me chamando Eu vou falar pra ela que você tá me perturbando Eu tô perturbando Cadê meu barco? Meu barco subiu, gente Que pena, não é mesmo? Ah, eu tive sorte que minha mãe é metade peixe Meu pai é metade humano Então eu fico desse jeito, que é maravilhoso Johnny, cadê você? Johnny, vem cá Vem cá, Johnny, entra aqui Ele vai te passar, Johnny Ei, moço, vem cá Te chamaram lá no meio da vila Falaram que era sobre o seu barco Vai lá, eu vou lá Obrigada, obrigada É o que, Luca? O que você quer, cara? Ele é um pescador, ele não pode ficar aí Ele vai descobrir Ele vai descobrir Não vai não, ele nem sabe Vem pra água Isso aqui não dá pra mim usar não, ó Isso, vai lá, vai lá E aí, ó Teve alguma coisa? Não, eu não vi não Acho que você tá meio alucinógenos, né? Ah, tá Ele fala que a gente não faz nada Sai daqui, Luca Não, eu tô seguro, não O que? Quem é, Luca? Alberto Nada, ninguém Mas eu não doido, gente Ei, eu tô falando com meus amigos espíritos Eles disseram que você vai morrer no mar Ai, gente Meu Deus do céu Gente, vocês têm que parar de fazer isso Isso é perigoso, velho Perigoso é você Perto de um humano Vou levar pra ele Ele é rápido, eu já volto Ah, meu Deus Oi O que a gente vai fazer? Eu achei seu barco Toma cuidado, tá bom? Toma cuidado Agora eu vou embora Ele já devolviu o barco dele Ele não sabe de nada Isso que importa Isso que importa Será que ele tá me vendo? Você! Ei, o que foi? Volta aqui O que foi? Você não é normal, não Eu vi Como é ser Ei, o que que é isso? Você não é normal, não Como é ser do seu normal? Eu sou muito normal, entendeu? Entra na água aqui rapidão, por favor Por favor Aqui, olha Você que não é normal Vai lá, você não é normal Entra na água, por favor Alberto, sai daí Eta O que que é isso? É uma cabecinha aqui Gente, ele descobriu que eu sou Eu falei que ele ia descobrir Ele descobriu porque eu acho que eu caí na água Ele viu me ababatando Ele tá aqui seu Aqui embaixo ele não escuta a gente, né? Ei, assim, a gente pode ser amigo, né? A gente não faz mal pra ninguém A gente é festa A gente é do bem Você tem rabo, é? Na verdade, eu tenho calda É, esse negócio que ele tá apontando pra gente Ô, Johnny Você é peixe, é? Você é peixe? Ei, não, não Gente, foi bravo agora Abaixa o garfo Abaixa o garfo Idiota, vai lá pro banco Vai, gente, vai Vamos, abaixa o garfo Você vai ser meu almoço, menino Volta aqui Almoço? O que que é almoço, irmão? Eu te falei Johnny, vem aqui Eu te avisei O que é almoço? Almoço? É isso aqui, ó Tá vendo isso aqui? Eles vão comer eu Mas eu sou Eu não sou gostoso não, gente Eu sou bem ruim até A gente se parece com o quê? Com os nossos Dizinho, ele tá nadando É impressão minha A gente tem que ver se ele não tá por aqui Dizinho, ele tá nadando É impressão minha Ele fez blá, 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 blá Não, ele tá ali Ele tá aqui com o barco A gente vai ter que quebrar o barco dele Vamos trollar ele Ei, olha aqui pra trás Oi, é outra pessoa Ah, é outra? Você tá bem? O que que aconteceu? O que que está acontecendo aqui? Quem são vocês? Oh, somos peixes Eu sou o Johnny Esse daqui é o meu irmão Luca E esse aqui Prazer É o meu melhor amigo Roberto Somos... Não, quer dizer Come! Ah! Cega o barco Gente, ele é assassino Quebra o barco dele Quebra o barco dele Afundamos o barco dele Vamos levar ele pro fundo do mar Vamos levar ele pro fundo do mar Leva ele, leva ele, leva ele Não, não, não Não leva, não leva A gente não mata pessoas A gente não mata Ele vai descobrir nossa casa Vamos ajudar ele Sobe, sobe Sobe Isso, sobe Ajuda ele, gente Ajuda ele Vai Ajuda ele, vai morrer, gente Não vai Ei, para de caçar a gente A gente é do bem A gente salvou sua vida A gente é do bem Ah, vocês salvaram a minha vida? Sim Sim, toma seu barco Toma aqui seu barco Obrigado Isso Para, Alberto Para, Alberto Ai, é porque eu não gosto dele Gente, tem o barco O barco ali Olha que legal aqui, Johnny Vem aqui O que? Olha aqui O que é isso, irmão Luca? O que é isso? Entra aqui Cuidado, Luca Quem que me acertou? Ele acertou a flecha no seu braço, Luca Corre Tem um navio ali embaixo Eu vou lá ver Dá licença O que que tem nesse navio aqui, gente? É um navio de tesouro, gente Aquele humano vai ficar cheio de inveja Quando a gente falar que a gente encontrou isso Tem comida diferente Eu posso comer? Não Não Nem pensa Mas é, parece que é saudável Golfeu Não é saudável, não É, 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 Johnny O que foi? Johnny Corre Ah, ele deu onda na gente Corre com o Golfeu Ah, ele tá nos seguindo Não Peguei, peguei 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 Ele tá sentando nossos golfeu Eles estão sentando nossos golfeu Salve os golfeu, gente Salve os golfeu Vai, gente Vai, gente Ele não vai ter escolha Ele tá embora Ele não pode ficar tanto tempo embaixo da água Ele vai acabar sufocando, gente Bora, deixa ele aqui debaixo Bora, deixa ele aqui debaixo Ela vai fugir agora Você bateu nos golfeu Criaturas sagradas Ele tá usando equipamento, Johnny Olha aqui a cabeça dele Ei, para de atacar a gente Porque a gente aqui, ó A gente nunca fez mal pra ninguém na vida A gente só é Exatamente A gente só quer viver bem no nosso lugar Ei, vem aqui Vocês não fizeram mal pra ninguém? Nunca fizemos mal pra ninguém, cara Você vai ficar atacando Eles estão fazendo mal pra minha barriga Venha Ei, peraí Não precisa fazer Caçador, passa aqui Caçador É uma troca A gente vai fazer uma troca Diga Vem aqui Fica aqui dentro dessas bolhas Dentro dessas bolhas? É, fica aqui Aham Tá bom Ei, ei Eu não consigo sair daqui, não Quem me ajuda? Não Uma troca justa agora A gente deixa você ir E você deixa a gente em paz Só que a gente faz o seguinte A gente pode te ajudar a pescar Pra você conseguir comida Pra sua família De acordo? Eu também fiz pedaço Eu ainda não confio nele, tá gente? Gente, a gente tem que deixar ele em paz Porque ele é humano A gente não pode A gente quer paz Olha aqui Pra você ver Quando a gente também é pessoas do bem Olha aqui A gente sai e a gente perde a cauda Ó Então, ó Seu barco Então não deve ser tão gostoso assim, não Não, a gente é bem ruim, né? O irmão Luca É, é bisso Muito ruim A gente tem gosto de pedra É É Pedra não é bom, não Nunca comi pedra Mas não deve ser um gosto bom Então, ó Volta aqui amanhã cedo Que a gente vai te ajudar a pescar, tá bom? Tá bom, então Isso é bom pra Pra Ajudar perto nenhuma É o que? A gente vai sim A gente vai voltar amanhã, tá bom? Confia na minha palavra É isso Valeu, obrigadão Ah, obrigada Vou voltar pra água Uhul Hoje foi uma aventura em tanto, hein, gente Eu gostei da aventura de hoje Nunca mais faça isso de novo É, Moluca Foi legal Não foi Ele não ia matar a gente, gente Ele ia Ah, então eu não posso usar essas coisas Você pode Não, mas eu não tô usando Eu vou jogar fora Eu vou comer isso aqui Será que isso aqui é bom? Não Ah, não come Não, fora de comer E esse aqui? Vou jogar fora Joga isso fora Cenoura Pode comer isso aqui? Cenoura pode É, pode, pode Agora eu vou dormir, tá bom, gente? Vai fazer o que vocês têm que fazer aí Tá bom, tchau Dorme quieta aí Tchau, tchau 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 Tchau, tchau